Olá! No episódio de hoje, o Polaris recebe Ricardo Giromel. Ele foi colunista da Forbes, já trabalhou em cinco continentes liderando negócios e startups, já esteve à frente de duas equipes de futebol profissional nos Estados Unidos e sua vasta experiência na China culminou no livro mais vendido da Amazon no Brasil, na categoria Finanças. Meu nome é André Pastina e comigo estão Conrado Abreu e Rodrigo Rocha. Legal. Ricardo, a gente teve a oportunidade de escutar um pouco sobre os seus planos, mais ou menos cinco anos atrás, quando você na época estava divulgando o livro Bilionários e também com o projeto do time do Fort Lauderdale Strikers. De lá para cá, o que mudou na sua trajetória? Caraca! Quanto tempo eu tenho para responder isso? Parece que passaram 50 anos. Você sabe que aqui na minha vida, na minha jornada, na minha família, o pessoal brinca. Precisa de tanta intensidade, qualquer coisa que eu vá fazer uma brincadeirinha. Que ontem a gente foi jogar dado depois do jantar e eu acabei não ganhando, mas enfim. Então aconteceu muita coisa. Sabe quando a gente estava fazendo time? De verdade, não é discurso, nada. O meu sonho era ter feito o próximo Real Madrid. Parece um... Agora olha para trás e pode achar que foi algum delírio ou... Mas a visão de longo prazo era essa. E acabou não dando certo por vários motivos. Muitos erros, muitos aprendizados. Mas, literalmente, eu dei a volta ao mundo. Passei a grande parte desses anos na China. E agora, depois de 15 anos morando fora do Brasil, estou de volta no Brasil. E, Ricardo, referente ao... Eu sei que você investiu no Strik, depois você foi para São Francisco. Por que você escolheu o São Francisco e principalmente o futebol? Qual foi a oportunidade nos Estados Unidos que você viu com o futebol? Então, vamos lá. Lembrando, isso já faz alguns anos. Mas é o seguinte. Naquela época, o futebol nos Estados Unidos estava crescendo de maneira avassaladora. E a grande tese central era... Quando você olha o modelo da MLS, a Major League Soccer, é um modelo onde não há grandes quantidades de dinheiro sendo feitos na transferência de jogadores, número um. Número dois. Não há rebaixamento e ascensão. Então, o time que termina em último, ele é o primeiro no draft, mas ele não tem nenhuma punição. Ou seja, a liga da Major League Soccer nos Estados Unidos foi inventada, no meio da década de 90, seguindo os moldes que deram muito certo no basquete, no hockey, no beisebol, no futebol americano. Mas o soccer, o futebol, o futebol, é um esporte global. E aí, daí esse contexto da MLS, apareceu uma outra liga, chamada NASL, North American Soccer League. E essa liga ia respeitar as regras globais do jogo, que a gente está acostumado com promoção e rebaixamento, com o clube sendo o dono do passo do jogador e podendo transacionar esse passo do jogador e lucrar com isso. Onde na MLS é diferente os jogadores. Por exemplo, o Kaká, quando estava com Orlando City, o contrato dele não é com Orlando City, é com a liga. Você entra aí no Google e coloca o nome de qualquer jogador da MLS, até o Ibrahimovic, quando estava, e põe o salário, você tem, é em público. É muito diferente. Então, começou uma nova liga, respeitando o que a gente está acostumado globalmente, futebol é um esporte global. Então, quando eu investi no time do Fort Lauderdale Strikers do Sul da Flórida, tinha o risco do time, da empresa em si, e o risco da liga. Aí eu aprendi muito, trouxemos o Ronaldo como sócio, e eu acabei saindo, o pessoal continuou, e eu fui montar um outro time no norte da Califórnia, e por que, então, San Francisco? San Francisco era a capital mundial de tecnologia e não tinha um time de futebol. Na minha cabeça, era inevitável ter um time. Eu, uma vez, eu trabalhei na Forbes um tempo, fui passar um tempo em San Francisco, fiquei na casa de um cara que se chama Ryan Mack, mandar um abração para ele, que agora está no BuzzFeed. E ele morava perto do parque, do Golden Gate Park, que é um parque icônico de San Francisco, que é maior que o Central Park de Nova York. E todo dia eu passava nesse... Eu ia andando, San Francisco é uma cidade muito pequena, tem menos de 800 mil habitantes. Eu passava por esse parque, tinha um estádiozinho charmoso ali, que cabia menos de 10 mil pessoas. Resumindo, na equação, time de futebol profissional novo, há variável fundamental a algumas, mas uma delas é a localização do estádio, é o estádio em si, localização e quão bom é o estádio. Porque se o estádio for muito longe da casa das pessoas, da onde elas vão se divertir, elas não irão a muitos jogos. E para um time novo dar certo, no meu entendimento naquela época, precisavam de season ticket holders, pessoas que iam a vários jogos, que era o que a gente chama no Brasil do tal do sócio-torcedor. Então, eu passei o chapéu, conversei com muitos potenciais investidores, e aí um deles, eu sei que o André, o Conrado, são do interior de São Paulo, um deles no interior de São Paulo, eu passei um final de semana na casa dele lá, e daí no domingo à noite, a minha esposa estava comigo, ele me chamou, eu levei a minha esposa, ele falou, estou dentro com uma condição, esse cara aqui tem que ser o CEO, porque, pô, Jaramel, você não mora lá em San Francisco, você não é de lá, o seu plano é muito bacana e tal, mas a gente precisa achar um cara de lá, não dá para chegar, tá bom, vamos achar o cara de lá. Aí, ele já tinha investido em uma empresa desse cara, quando ele me apresentou para esse cara, o cara falou, não, não quero fazer parte do time. Como assim? Só falta você, e vai ser com a grana desse cara aqui, não, não, vou... Enfim, longa história curta, foi todo um processo para esse cara mudar de ideia, ele acabou topando, ele acabou virando o CEO do clube, e aí nós pegamos investimentos de early employees, não fundadores, mas pessoas que estavam ali no começo de empresas como Paypal, Google, Apple, Yahoo, umas pessoas locais do Vale do Silício, e aí a gente criou o time como uma startup de futebol, uma startup de tecnologia onde o produto era futebol. Muito legal. E aí, no primeiro ano, nós contratamos o Dagoberto, quem estiver ouvindo e lembrar do Dagoberto, que ganhou cinco vezes o Campeonato Brasileiro, como o São Paulino, como o São Paulino, o Cruzeiro, enfim, e fomos campeões da Liga Nacional. Então, acho que foi um dos... Eu nem sei disso, devia pesquisar isso, mas é capaz que tenha sido o primeiro time de esporte profissional dos Estados Unidos a ser campeão no ano inaugural. Não sei se é ou não... E, Ricardo, o que você acha que não funcionou tão bem? Porque, como você mesmo comentou, foi no ano inaugural, vocês chegaram ao título, um modelo diferente de gestão, de clube de futebol. O que você acha que não foi para frente e não evoluiu? Então, o motivo fundamental, e isso não é eu querendo pôr tirada das minhas costas, mas é que a Liga deixou de existir. E aí, se não tem Liga, a gente se viu numa posição de, ou vai para a MLS, só que os investimentos iam além da nossa capacidade, ou ia para a USL. A USL é uma espécie de terceira divisão, só que a USL tem alguns problemas fundamentais. Um deles é, na USL, que é a United Soccer League, o seu time joga contra times B. Então, o Los Angeles Galaxy B, enfim, vários Red Bull B. E aí, você vai ver os times Bs do Real Madrid, do Manchester United, do Barcelona, da Juventus, esses times não enchem estádio. Então, um time de futebol que não enche o estádio, é muito difícil fazer ele ser viável. E o time, o propósito do time não era lucro, mas precisa ter o lucro para o negócio existir. E aí, a conta não fechava, então o time acabou tendo que fechar. Essa foi a grande questão. Voltando um pouquinho na história, no início da sua trajetória, você até comentou aqui sobre o seu trabalho na Forbes. Conta para a gente como tudo isso começou, como você foi parar lá, como foi sua ida para os Estados Unidos. Cara, eu comecei na Forbes em junho ou julho de 2011. Nós estamos aqui em 2020. Mas eu lembro bem, eu estava morando na China, eu fazia uma pós na Europa, na França, e no verão, ao invés de ir e trabalhar em algum lugar, eu resolvi ir para a China e começar uma empresa. A minha empresa trazia jogadores, médicos, árbitros da China para fazer treinamentos no Brasil e voltar para a China. E por que China? Eu vou ser bem sincero aqui, como eu sempre sou. Foi o seguinte, eu conheci uma chinesa na época, na faculdade, lá na pós na França, nos apaixonamos, moramos juntos, ficamos novos, tudo aquilo. E eu queria ver, conhecer a família dela, a cultura dela e tudo mais. E aí, o relacionamento com ela não deu certo. Hoje eu sou casado há mais de cinco anos com uma outra pessoa. Só que o dragão me mordeu. Eu fiquei completamente apaixonado pela cultura e filosofia chinesa. E aí, então, em 2011, quando eu estava lá em Pequim, eu tinha um blog com uma moça de Harvard que tinha me convidado e eu aceitei só para ficar em contato com os meus ex-chefes do mercado financeiro, sempre trabalhava na Noble Group, que agora foi comprado pela Koff, uma gigante chinesa, mas era trader de commodities agrícolas. Eu comecei como treinante internacional lá e eu queria ficar em contato com os meus ex-chefes. Naquela época, eu não tinha o WhatsApp. E aí, a moça me convidou para escrever no blog dela e eu falei, pô, está aí uma boa desculpa, eu vou escrever toda semana, mando um e-mail para o cara e falo, olha aí o que você achou, estou em contato. Aí a Forbes estava procurando alguém para cobrir mercados emergentes, então eu tinha nascido no Brasil, fiz faculdade nos Estados Unidos com uma bolsa para jogar futebol lá em 2005, aí tinha trabalhado na África, estava tendo essa experiência na China, em Pequim, e já tinha trabalhado em Hong Kong, na Suíça, estava estudando na França, então eu tinha esse aspecto global e já tinha esse portfólio para mostrar meus textos. E aí a Forbes me trouxe e eu comecei a ser colunista, que eles chamam de contribuidor lá, contributor, cobrindo mercados emergentes. Rapidamente, eu vi que o filé era o tal dos bilionários, aí eu entrei para o time dos bilionários, que eles chamam o Wealth Team, e no verão seguinte, eu fui para Nova York, trabalhar lá na sede da Forbes dos Estados Unidos. A Forbes naquela época tinha, se eu não me engano, 37, como se fossem franquias, pessoas que compram a Forbes Angola, a Forbes França, que não é o grupo Forbes, é um empreendedor local que tem aquela marca e faz várias coisas com a própria Forbes, mas enfim. E aí naquela época aconteceu uma coisa bem bizarra que me marcou, que aconteceu de eu escrever uma capa e nunca um brasileiro ou brasileira tinha sido capa da Forbes. E aquilo, tinha gente que trabalhava na Forbes há vários anos, nunca tinha sido autor de uma matéria de capa. Eu nem estudei jornalismo e de repente eu fui autor de uma matéria de capa. E na época eu achei o máximo e agora eu olho para trás e eu tenho vergonha, vergonha. A capa foi com... Vou deixar aí para o pessoal colocar no Google e dar uma olhada, nem gosto de falar esse nome, mas de verdade eu tenho vergonha. Então foi assim que aconteceu, aí eu fiquei lá um período full time, depois eu saí e continuei como colunista e fiquei como colunista e cobrindo os bilionários brasileiros até... Esse foi o único ano que eu não cobri, 2020 foi o primeiro ano que eu não cobri desde 2011. Então você pega as revistas que saem todo ano em março, desde 2012 ali, quando eu comecei, quando falam dos repórteres, do time dos bilionários para a edição anual dos bilionários, está lá meu nome como um dos caras que cobre o Brasil, principalmente. Legal. E foi nessa época que você reuniu o material ali para escrever seu primeiro livro, né? Conta para a gente como foi isso aí. Então, eu nunca tive um sonho de plantar uma árvore, escrever um livro e foi o seguinte, foi uma ideia da minha esposa, deu para perceber um pouco que eu gosto um pouquinho de futebol, né? Sei, né? E ainda... Está no sangue. Está no sangue. Pois é, pois é. O meu irmão nasceu com o Dom mesmo e eu nasci com... Ele também tem muita paixão, mas eu gosto muito. Mais do que qualquer clube, eu gosto do jogo em si. E aí, em 2014, nós estávamos indo para o fatídico, 7x1. Eu tive que ir dirigindo de São Paulo a Minas. E aí, eu passei pela cidade onde nasceu o rei, o rei Pelé. E quando eu vi ali Três Corações, eu falei, meu amor, o rei do Brasil nasceu aqui. Ela é de Los Angeles. Ela falou, mas rei? O Brasil não tem rei. O Brasil tem rei. Que história é essa? Aí, a gente parou num posto. E aí, quando a gente parou nesse posto, o frentista veio... Ela foi comprar alguma coisa, foi ao banheiro. O frentista veio falar comigo. Ele tinha me visto numa entrevista daquele Danilo Gentili, que é uma figura onde eu conto os bilionários. E o cara falou, um dia você vai escrever sobre mim, eu vou ser bilionário. e a gente ficou conversando, rindo, falando bobeira. Quando minha esposa voltou, ela falou, pô, você estava se divertindo com o cara. Aliás, o que faz esse cara? O americano não entende o que existe, frentista. Não, ele estava pondo o gasolina. Não, eu estava conversando com ele, que eu estou preocupado. O Thiago Silva não vai jogar, o Neymar não vai jogar, tá bom. Pô, mas espera aí, você ficou conversando com ele, ele te falou que ele ia ser um bilionário e você não contou que você descobriu que os bilionários têm em comum? Ela falou assim, você não contou o que os mil bilionários têm em comum? Aí eu respondi para ela, amor, são 1.425 bilionários, não me enche o saco. Foi alguma coisa assim. Mas ali nasceu o livro que ficou na minha cabeça, porque o motivo pelo qual eu tive esse trabalho na Forbes foi que eu falei, pô, vou ter um acesso único a esse grupo seleto de pessoas. e se eu descobrir, será que tem alguma coisa que eles têm em comum? Vou estudar isso. Então eu dediquei alguns anos a fazer isso, mas eu fazia de maneira não estruturada, era uma maneira meio informal, a minha maneira. E aí eu acho que eu cheguei em algumas coisas e eu enchi o saco da minha família, da minha sogra, dos meus pais, dos meus amigos, todo mundo que era próximo de mim, eu queria dividir isso com eles. Aí depois dessa provocação dela, a gente foi passar umas férias, enquanto eu levantava a capital para o time lá do sul da Flórida, do Fort Lauderdale Strikers. Eu sempre gostei de acordar cedo, eu acordava cedo, escrevia e aconteceu. Então quem quiser conferir aí bilionários, eu vou dar para o PDF que agora o livro é meu, para o Rodrigo, para o André, para o Conrado, vocês entrem em contato com eles, é presente para vocês. Obrigado. Obrigado mesmo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta assim, agora mudando sua trajetória, Brasil e Estados Unidos, agora vamos para a China. E você viveu esses últimos anos na China e a China vem crescendo bastante e mudou um pouco, vem revolucionando como que ela constrói esse ecossistema de investimento. Fala um pouco dessa questão do ecossistema de startups na China. Você tocou na palavra-chave, que a China mudou. Então eu morei na China em 2009, mais ou menos, eu morei em Hong Kong e em 2011 eu morei em Pequim. Quando eu estou lá tocando time de futebol, vinham algumas pessoas que eu respeitava lá em São Francisco, então a capital mundial de inovação, vinham algumas pessoas conversar comigo, me perguntando sobre cultura, filosofia chinesa e eu sempre fui apaixonado por esse tema e eu falei, mas cara, de onde vem esse teu interesse? A gente conversa de tanta coisa. Não, eu acabei de voltar da China ou eu estou indo para a China semana que vem porque eles estão muito na frente de nós em questão de tecnologia. então eu estou indo para olhar, conhecer essa empresa aquela e eu falava, não, peraí, a China está na frente do Vale do Silício em tecnologia. Cara, o que vocês estão fumando? Pode parar de fumar que vocês sabem como é que é na Califórnia. Liberado. É mais liberado, mesmo antes de ser liberado. Eu particularmente não gosto, mas tanta gente fala, não, para, para de frequentar uns lugares que tem aquela fumaça porque deu problema. Porque realmente eu era um ignorante, eu não sabia, eu achava, a China foi por muitos anos de fato a fábrica do mundo, era mais barato comprar alguma coisa que foi feita lá na China do que produzir do lado da tua casa por vários motivos que dá para a gente aprofundar também. Só que a China, o que você falou, mudou muito rápido. Aí eu fiquei com aquilo atrás da cabeça. Quando o time deixou de existir eu achei um jeito de mudar para a China, mudei primeiro para a Xangai e o meu trabalho era fazer o seguinte, eu organizava roadshows para executivos, tal de missão para empresários, executivos que querem conhecer de tecnologia, empreendedorismo, de repente oportunidades de investimento num país e é uma maneira muito, muito, muito efetiva porque é zero turismo. Então eu encontrava com o cara, com o grupo, às vezes grupos só de uma empresa ou grupos de alguns amigos ou às vezes grupos de pessoas que se conheciam lá e o meu trabalho era das nove às nove, reunião atrás de reunião atrás de reunião com empreendedores, empresas de tecnologia locais. Então eu fiz isso para Singapura, para Índia, para Israel e aí quando eu cheguei na China eu falei pode parar, vou fazer só China. E aí eu era sócio de uma empresa que chama Starse que na época tinha levado mais de 800 pessoas para o Vale do Silício para fazer esse tipo de coisa, hoje já são mais de 2 mil e comigo na China em dois anos de 2018, 2019 inteiro foram mais de 600 brasileiros. Então teve lá comigo gente como Fred Trajano, Arthur da Boticário, enfim, vários e vários grandes empresários brasileiros que já estavam ligados e falaram opa, sou um ignorante em relação à China, como que eu posso fazer para aprender? Pô, esse negócio que o Jeromel e a turma da Star estão organizando é uma boa maneira e vinham. Enfim, então o meu trabalho era aprender sobre China para eu ter o que mostrar para essa turma. Então fiz isso durante dois anos e foi numa dessas viagens que veio o pessoal da 3G Radar que é o fundo de hoje eu estou trabalhando, aí passei lá uma semana com a turma e aí quando você toma café da manhã, almoça e janta com as pessoas, você vê o jeito que elas conversam entre elas, com os garçons, como que elas interagem nas reuniões, se elas realmente estão preocupadas em aprender e fazer negócio ou se elas estão lá para bater foto na sede da Alibaba, eu fiquei impressionado com aquela turma e aí pintou a oportunidade de voltar para o Brasil, dei uma sorte danada, não previa nada de Covid, nada disso. Meu último grupo terminou a semana deles em Pequim, no dia 10 de janeiro, no dia 11 eu saí de lá passei e voltei para o Brasil, então cheguei no Brasil no final de janeiro de 2020, depois de 15 anos fora, não podia estar mais feliz de estar aqui no nosso país contribuindo aqui, trabalhando. Com certeza. E outra pergunta relacionada à China, principalmente na questão de investimento, você vê que a China tem um investimento muito grande dentro, mas também fora do país. você tem um pouco de noção onde mais ou menos é a direção do investimento da China, se é muito mais em tecnologia ou ela simplesmente aproveita a oportunidade? Excelente pergunta, quando eu estava lá eu fiz um curso, eu comecei a fazer um curso na faculdade de Tsinghua, que é uma espécie de MIT da China, focado no BRI, no Belt and Road Initiative, que é a nova rota da seda chinesa, onde o governo chinês prometeu que investiria fora do país mais de um trilhão de dólares. Então, teve lá a primeira rota da seda, muitos anos atrás a pessoa mais famosa para os ocidentais que passou pela original rota da seda foi o Marco Polo, então a nova China quis mudar isso. E aí eu estava fazendo um curso que foi uma bolsa que eu ganhei, eram alguns alunos de vários países do mundo, para entender realmente como que o governo chinês estava fazendo isso, só que o curso foi pausado por causa do Covid, enfim. Então, resumindo, o governo chinês decide então investir mais de um trilhão de dólares fora da China com vários objetivos e não é só em tecnologia, tem portos, imagina uma estrada, uma ferrovia de trem que leva não pessoas mas cargo, mercadorias, que vai do sul da China até Madrid ou até Londres. É esse tipo de projeto, um porto no sudeste asiático onde os chineses constroem, o país paga os chineses num prazo muito extenso e com condições que nenhum banco internacional achariam razoáveis e aí aconteceu de alguns países não conseguirem pagar a dívida e os chineses falaram não tem problema, eu assumo aqui então a operação desse porto por 99 anos e depois te retorno. Então assim, mudando a geopolítica completa do mundo e muito interessante, até para nós brasileiros, a China é a maior parceira comercial do Brasil faz mais de 10 anos. Desbancou 80 anos dos Estados Unidos. A maior parceira comercial significa que compra e vende mais produtos e serviços, comercializa mais produtos e serviços de qualquer outro país. E o que nós sabemos sobre a China? Eu estudei no colégio Sion em São Paulo que eu sou muito grato àquele colégio mas não aprendi praticamente nada em relação à China. Aprendi sobre a primeira guerra do ópio que foi mais porque os impactos que aquilo teve na coroa britânica do que na China. O que a gente aprendeu para a China? Vocês três, o que vocês sabem de China? Muito pouco. Nós ignoramos, nós entendemos e compramos o sonho americano e o sonho chinês a gente nem começou a saber qual é e tem muito impacto no nosso dia a dia. Esse ano quem ganhou o Oscar foi o Parasita da Coreia do Sul, baita filme, recomendo fortemente. E o ano passado o que ganhou foi o Green Book. Também gostei muito. Tem gente que fala que é água com açúcar mas eu chorei, adorei. O Green Book foi bancado, financiado pela Alibaba. Eu não sabia disso. A Alibaba tem um estúdio de mais de 20 mil metros quadrados na Califórnia e ela foi um dos estúdios que financiou o Green Book. Então a China só deixa 36 filmes em estrangeiros passarem nos cinemas no seu país por ano. A China já é um dos mercados mais importantes ou primeiro ou segundo para muitos desses blockbusters. Então você imagina que o diretor ocidental que está lá decidindo fazer o filme ele vai tomar várias decisões baseado se eu esticar esse ponto aqui pode ser que o governo chinês não deixe meu filme passar lá. Aí a expectativa de faturamento daquele filme abaixa muito. Então as políticas chinesas influenciam os blockbusters globais os grandes filmes que todos nós assistimos e esses filmes impactam as nossas ideias de amor de família de sucesso de amizade sem dúvida nenhuma. Então o impacto dos chineses não é só para o campo brasileiro os chineses já fazem parte do nosso dia a dia e de novo somos muito ignorantes e é um absurdo porque nesse ano o Guedes o Paulo Guedes o ministro da economia falou semana passada que vim a China só para a China o Brasil exportou mais para a China do que somado Europa, Estados Unidos e Argentina juntos. Enfim nessa época surreal de Covid então o o que eu estou tentando passar da China assim não é um local utópico não existe como os Estados Unidos também não é como o Brasil também não é como nenhum ser humano é perfeito mas a China tem muita coisa para ensinar para nós para nós aprendermos que nós simplesmente estamos ignorantes é a população é a civilização mais é a civilização continuada mais antiga da humanidade então tem muita coisa bacana não é perfeito não é um mar de rosas não como nada é mas pelo menos o melhor da China pode nos ensinar muito e Jeromel uma pergunta referente à questão você mencionou Alibaba existem outras empresas e a China ela era muito vista como uma estratégia meio de copycat como vocês como vocês chamam ela pega por exemplo uma Amazon e faz uma Amazon para o mercado para o mercado interno como uma questão de celulares e outro você acha você acha por exemplo uma Alibaba comparando uma Alibaba com uma Amazon elas são muito parecidas ou você acha que uma Alibaba tem um potencial de inovação muito maior bom vamos lá a Amazon chegou a valer mais de um trilhão de dólares os mercados são variam instantaneamente então eu não sei quanto está valendo hoje enquanto você em casa está ouvindo a Alibaba chegou a valer mais de 500 bilhões de dólares é a empresa de capital aberto de maior valor da Ásia inteira olhando qualquer setor briga ali de vez em quando a Tencent passa então a Alibaba é muito mal compreendida pelos ocidentais e o jeito mais fácil de explicar ela que é errado mas é um jeito que ficou normal é a Amazon da China mas não é a Amazon da China é a Alibaba e vamos lá então a Alibaba começou em 1999 com um cara chamado Jack Ma que veio a se tornar o homem mais rico da China o Jack Ma não há no Brasil um empresário brasileiro que represente para os brasileiros o que o Jack Ma representa para os chineses ele é um ídolo recentemente ele se aposentou da empresa ele estava no conselho ele foi CEO depois foi para o conselho agora se aposentou então a Alibaba começa em 1999 e o Jack Ma todo marqueteiro fala que a Alibaba vai durar 102 anos por que 102 anos? porque ele queria fazer uma empresa que ia durar no mínimo 3 séculos e aí eu comentei para vocês que a Alibaba é tão extensa que ela até bancou filme que ganhou o Oscar do Green Book mas a Alibaba o core para entender ela é lembrar essa frase aqui a Alibaba quer ser uma plataforma asset light com levin ativos então a Amazon tem um modelão que ela levou para o mundo online o que o Walmart fez que é o seguinte vai ser mais barato comprar aqui na minha plataforma com qualquer outro lugar então o Jeff Bezos olha no olho do componente do rival do oponente e fala a tua margem é a minha oportunidade e um business precisa de margem para sobreviver um business tradicional o Jack Ma não foi nessa linha o Jack Ma falou opa eu não quero nada eu quero ser um shopping online o que um shopping tem que ter tem que ter lojas ou um bazar os lojistas pagam ali aluguel e às vezes pagam porcentagem do que eles vendem e o pessoal que passa por ali fica mais fácil entrar nesse shopping do que ter que ir para diferentes pontos na essência se eu tiver que resumir é muito mais que isso mas começou assim a diferença e a Alibaba começou lá em 99 tendo uma plataforma 100% B2B então lembra que a China era a fábrica do mundo como é que era ser a fábrica do mundo você tinha que mandar um trader alguém para ir lá visitar a fábrica então vou comprar essa garrafa ou esse botão da camisa ou essa caneta mas eu quero ver se a caneta está boa se o botão está certinho aí o cara ia olhava se entrou no container direitinho ia até o porto tinha várias etapas físicas a Alibaba digitalizou tudo isso e falou você quer comprar em bulk você quer comprar em grande quantidade ok compra em grande quantidade aqui no meu site e você vai receber aí no teu país vindo da China começou assim em 2003 quando veio o SARS a Alibaba desenvolveu o Taobao que é uma espécie de B2C e mais parecido com o mercado livre e tudo mais começou a crescer hoje a Alibaba tem centenas de plataformas saiu o resultado da Alibaba na sexta-feira a gente está se falando aqui é sábado saiu ontem o resultado da Alibaba a Alibaba transacionou nas suas plataformas mais de 1 trilhão de dólares sabe o que isso significa? que só 16 países tem um PIB maior do que o que foi transacionado nas plataformas da Alibaba isso não quer dizer que é o faturamento dela é o GMV é o que passa pelas suas plataformas vai lá não é impressionante eu ia falar com uma coisa impressionante mas se eu vou pensar assim no tamanho de número e o mercado interno mas é verdade é um ponto que você fez a Alibaba teve espaço para crescer porque o governo chinês barrou as gigantes do Vale do Silício e de Ceará e as gigantes ocidentais como um todo na China até hoje você não consegue usar Instagram você não consegue usar WhatsApp você não consegue usar Facebook a Amazon eles deixaram mas a Amazon foi muito fraca na China por vários motivos alguns da própria erro de estratégia da Amazon e aí por não ter o gigante ocidental lá algumas plataformas locais foram se desenvolvendo mas não é que elas começaram como copycats algumas sim eu vou contar para vocês a história da Tencent que de maneira bizarra muita gente não sabe e é muito importante entender a Tencent a Tencent junto com a Alibaba é a gigantesca empresa de tecnologia da Ásia então no livro eu dedico algumas páginas a Alibaba e a Tencent mas a Tencent começou também no final da década de 90 com um produto que era uma cópia cuspida uma cópia completa do ICQ lembram do ICQ? lembro você amostava muito se 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 conseguir editar aí coloca o barulhinho do ICQ faz anos que eu não que eu não conseguia então o o cara copiou o Mahuateng quem é o nome chinês dele o nome ocidental dele é Pony Ma não só ele copiou o ICQ como o nome da empresa era O O de Oswaldo ICQ ele só colocou o O na frente foi mesmo uma cópia dá pra acreditar aí a ICQ que foi feita por uma empresa de Israel quando ela foi vendida pra AOL uma gigante americana os gigantes americanos advogados dele foram lá e falaram pô tem uma cópia aqui da nossa empresa na China tem o nome igual vamos processar quando eles processam os caras falam não então vamos mudar de nome ao invés de ser O ICQ vamos chamar de QQ que é o QQ que até hoje funciona e tem mais de 800 milhões de usuários e que foi evoluindo essa empresa que fez o QQ seguindo aquela frase que ficou muito famosa que o Steve Jobs disse que foi você mesmo tem que canibalizar o teu próprio negócio essa empresa criou o tal do WeChat que é um super app imagina assim um WhatsApp que você usa para tudo então você abrir teu celular agora e olhar quantos aplicativos você tem cada um de vocês deve ter uns 50 100 não sei na China é normal a pessoa ter o WeChat e dentro do WeChat ter vários mini aplicativos então a vida dela passa por esse super aplicativo mas eu quis contar essa história para deixar claro eu não estou aqui fazendo nenhuma analogia ao modelo chinês de inovação ao modelo chinês de gestão que é muito diferente teve a época da cópia brutal teve no ocidente o empreendedorismo é uma luta de box no box se você morder a orelha de alguém como já aconteceu você está fora é cartão vermelho você está expulso mas pô rola um soquinho ali embaixo da linha do calção rola uma cotovela rola algumas coisinhas que não deveriam rolar na China o empreendedorismo é gladiador é ô amigo chega aí joga uma lança vale mordida vale puxão de cavalo e tudo então o chinês acorda e vai dormir todos os dias com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas então e lá leis são completamente diferentes do que a gente está acostumado no ocidente o estado de direito é completamente diferente então lá quando as empresas nascem elas crescem muito elas crescem e os braços dos povos começam a ir para várias direções muito mais rápido do que no ocidente porque se elas não o fizerem uma gigante que tem distribuição mas não tem tanta inovação ela consegue copiar muito mais rápido então o que eu vi de China de competição e velocidade na execução é um negócio sem precedentes na história da humanidade eu diria mas como você falou tão não há exclusividade da China essa questão da cópia que tem até um filme que mencionou Piratas do Vale do Silício Bill Gates e Steve Jobs faziam a mesma coisa olhando o que o outro estava fazendo para se aperfeiçoar e criar um produto melhor a gente sabe pouco sobre a China e ultimamente o que a gente tem ouvido falar é basicamente relacionado a pandemia o coronavírus que começou lá eu queria fazer duas perguntas relacionadas a isso primeiro você acha que essa crise que de fato é de saúde quais vão ser os impactos no mundo financeiro na economia e segundo um pouquinho sobre o seu livro que é o poder da China para você também falar sobre essa sua nova empreitada perfeito vamos lá então antes de mais nada eu não sou adepto das teorias da conspiração porque tem várias delas e quando você começa a perguntar muito porquê você tenta ir a fundo nas coisas elas acabam indo por terra pode ter eu não sei quem criou e como que essa coisa tão triste esse vírus tão brutal nasceu não quero entrar nesse mérito mas eu não acredito que ele foi criado de propósito pelos chineses para derrubar a economia global e comprar empresas ocidentais na baixa por que eu não acredito nisso? porque se fizeram isso erraram no cálculo foram muito estúpidos porque desde quando eu acompanho a China desde 2009 eu nunca vi o povo chinês tão crítico ao governo local então a China publicou oficialmente mais de 6,2% de desemprego urbano devido ao Covid quem qualquer um que começa a estudar um pouco sobre China já entende que não dá para confiar nos números oficiais da China na China não há liberdade de imprensa na China não há liberdade de expressão como estamos acostumados então foi a maior contração econômica desde a morte do mal e o fim da revolução cultural em 1976 o PIB chinês teve o primeiro trimestre que foi negativo depois de muitos e muitos e muitos anos nessa semana que a gente está se falando aqui aconteceram os dois principais eventos políticos do ano da China que mais de 5 mil membros do partido comunista chinês o PCC que tem mais de 90 milhões de membros a cúpula se reúne em Pequim e dali eles traçam eles publicam eles divulgam as metas do país e nesse ano eles nem divulgaram meta econômica então o ano passado foi o menor crescimento do PIB chinês desde 1990 em 2019 pré-Covid quanto foi esse crescimento 6.1% no ano anterior já tinha sido o menor crescimento desde 1990 que foi 6.6% dá pra imaginar o que é a maior a segunda maior economia do planeta crescendo um ano 6.6% outro ano 6.1% isso significa que mais de um terço de todo o crescimento do planeta entre 2017 e 2019 veio da China então a China em 2017 já representava mais de 15% do PIB do planeta e mesmo assim a gente continua sendo completamente ignorante então o meu ponto sobre o Covid é o seguinte a população chinesa em 1981 mais de 88% dos chineses eram extremamente miseráveis que é definido pelo Banco Mundial como viver com menos de 1,90 dólares por dia em 2012 essa proporção caiu de 88% para menos de 2% então foi a maior conquista econômica da história da humanidade é um consenso entre os economistas nunca o homem foi capaz em um país ou uma região de tirar tanta gente tão rápido da extrema miséria só que o chinês tem um acordo implícito com o governo que é o seguinte cara eu estou enriquecendo minha qualidade de vida está aumentando aqui então beleza eu não ter direito de expressão nem nada enquanto enquanto eu estou melhorando de vida o jogo está bom para mim o Covid é a primeira chacoalhada nesse acordo implícito porque o cidadão chinês da minha geração eu estou com 33 a minha geração é a primeira que nasceu ali na década de 80 a não conviver com a fome antes da minha geração lembra eu falei para vocês em 1988 88% das pessoas eram extremamente miseráveis não eram pobres na década de 70 eram alguns poucos países africanos que tinham PIB per capita menor que o PIB per capita chinês então o cidadão que cresce sendo educado por pais avós que passaram fome a ideia de trabalho de felicidade de sucesso desse cara de felicidade é completamente diferente então nós estamos lidando com um povo aqui que funciona com uma série de conjuntos de valores morais e de regras muito diferentes e que o covid chacoalha tudo isso porque de repente peraí o que está acontecendo aqui então é muito cedo ainda para a gente dizer quais serão as consequências muitos falam do decoupling do afastamento da China como fábrica do mundo o parque industrial de muitas empresas como a Apple por exemplo quando a gente fala fábrica do mundo a gente pensa no trabalho braçal mas tem fábrica como fazer os mais de 600 componentes que estão no celular que vocês podem estar segurando na sua mão ou estar no seu bolso muitos deles vêm da China não é evidente transferir atirar a fábrica de lá e montar em algum outro lugar pode ser que no médio e longo prazo o México talvez o Brasil sejam grandes vencedores desse movimento mas isso não vai acontecer da noite para o dia eu sou cidadão americano também eu tenho o passaporte americano quando o Trump estava fazendo a campanha dele há cerca de quatro anos atrás o discurso dele em relação à China era um discurso extremamente populista e eu estava muito tranquilo o discurso dele era primeiro a China roubou os nossos empregos perdemos aqui os nossos empregos das fábricas porque elas foram para a China número um número dois a China importa muito pouco dos Estados Unidos e exporta muito para os Estados Unidos esses dois argumentos qualquer estudante de economia no primeiro trimestre já põe a terra e não fica de pé então tranquilo mas ali para ganhar voto aquela populismo todo tudo bem o argumento dele que era correto e que incomodou os chineses foi a China está manipulando a moeda e isso nós não temos ferramentas no nosso no nosso no jeito que o mundo está organizado para lidar com isso e aí eu comecei a ficar muito preocupado quando o Trump ganha e eu percebo que o establishment o núcleo duro a cúpula dos democratas que são nos Estados Unidos só tem dois partidos o partido rival ao Trump concorda com o Trump e a cúpula o establishment dos republicanos que muitas vezes discordam dos Trumps em algumas políticas mas na questão China eles concordam então eu comecei a ficar bem preocupado eu estava morando na China na época os Estados Unidos começam o tal do trade war da guerra comercial entre China e Estados Unidos essa guerra comercial alguns chamam de tech cold war da guerra fria de tecnologia outros só chamam de tech war de guerra de tecnologia então essa guerra eu não gosto de falar mas esse embate Estados Unidos e China ele não veio não foi uma coisa do Trump ele veio para ficar nós vamos conviver com isso nos próximos anos eu tenho plena segurança e ele é muito mais do que só balança comercial Estados Unidos China desbalanceada China tem que importar mais nos Estados Unidos exportar menos os Estados Unidos tem que ter mais empregos nas suas fábricas não, não, não é muito maior que isso a China leapfrog leapfrog pulou etapas ela foi de não ter nos Estados Unidos nós tivemos o computador com aquela CPU que fazia aquele barulho em casa para ter o laptop para ter o smartphone a China foi de nunca ter tido as pessoas um celular um laptop um computador e de repente ter o smartphone na mão a economia chinesa aquela tal empresa que vocês devem ter ouvido falar Huawei que em português falam de um outro jeito mas é a mesma empresa e não tem problema falar de outro jeito está tudo certo essa empresa desenvolveu uma tecnologia para o 5G que é muito superior a qualquer outra tecnologia que desenvolveram até agora abril de 2020 e ela é mais barata e essa tecnologia vai mudar tudo porque ela finalmente vai possibilitar o que a gente ouviu falar do IoT então minha camisa copo de leite a garrafa de água o tênis o carro autônomo vão estar tudo conectado à internet e esse 5G o que é isso ele vai essa guerra Estados Unidos e China é sobre quem vai dominar as estradas do futuro mas não a estrada física onde o carro passa onde passam os dados e a inteligência e os Estados Unidos começaram a bater na porta dos aliados e falar ô turma não é para aceitar os chineses com essa tecnologia melhor deles não pô mas por que não não porque eles tem um backdoor backdoor como assim não quer dizer que o governo chinês pode ter acesso aos dados que estão trafegando nesse teu cano vamos chamar assim ah entendi igual ficou comprovado que os Estados Unidos fizeram quando quando o Edward Snowden revelou lá os segredos que que os americanos estavam ouvindo as conversas privadas da Angela Merkel da nossa então presidente que eu não gosto de falar o nome enfim é isso que está rolando esse grande embate mas eu acho que para o Brasil vindo de maneira mais prática o Brasil não precisa assumir o lado de nenhum dos dois um dos nossos pontos fortes como como nação é o jogo de cintura então vamos fazer com a China quando for bom para nós vamos fazer com os Estados Unidos quando for bom para nós enfim só aproveitando uma pergunta referente a China que você falou essa guerra essa guerra de uma certa forma com os Estados Unidos e a gente sabe que a inteligência capital humana é uma coisa muito importante você acha que também a China tem uma cabeça de atrair os melhores talentos de abrir o país para pegar os melhores talentos do mundo inteiro agora para para enfrentar essa guerra excelente pergunta eu li um artigo essa semana no China Daily que a China tem mais de 500 mil estudantes estrangeiros em higher ed em universidades chinesas não lembro agora de cabeça o número dos americanos nós vivemos nessa nova economia digital em que todos nós estamos inseridos a matéria-prima fundamental dessa nova economia digital é cérebro bem treinado e não tem nenhum país no mundo que tem mais pessoas formadas em STEM ciência tecnologia engenharia matemática do que a China e quando eu falo isso eu falo ah mas é porque na China tem mais gente ok número absoluto você está certo só que então vamos comparar com a Índia a Índia tem uma população praticamente equivalente a Índia tem um número muito inferior ao da China e quando você olha per capita e sempre 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 que você olhar números da China o nosso cérebro ocidental não foi treinado para lidar com aqueles números chineses então sempre 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 usa uma ferramenta que você já tem no teu bolso que é a regra de três então quando você ouvir falar que a China tem mais de 200 unicórnios esse número deve ter caído mas chegou a ter saiu publicado nossa nossa 200 unicórnios peraí o Brasil tem vamos chamar unicórnio lembrando né empresa de capital fechado que vale um bilhão de dólares ou mais para essa tecnologia ah o Brasil vamos falar que o Brasil tem 10 vamos falar que o Brasil tem 20 ah então o Brasil tem 10 vezes menos o número de unicórnios da China pô mas peraí o PIB brasileiro é 7 vezes menor e a população é cerca de 7 vezes menor então o número de unicórnios deveria ser então sempre usa isso e tenta achar faz essa regra de três senão você não vai conseguir entender então a China número um já está tomando essas decisões mas o que está acontecendo é para o ocidental a China ainda não é sexy que amigo vocês tem que fala pô eu vou passar férias na China pô eu vou lá trabalhar na China o cara vai meio a China ainda não tem isso para as grandes massas então tem que mudar essa imagem o imperialismo aquela ideia dos Estados Unidos o tal do sonho americano ainda é muito forte isso dá uma certa vantagem eu acho que algumas políticas do Trump em relação aos estrangeiros de America First então peraí todos os acordos aqui que foram negociados e estão assinados agora mudou porque eu estou aqui agora é America First America First é um sinônimo de America Alone então aquela tal da Belt and Road Initiative da nova Rota da Cera que eu comentei com vocês é um jeito do governo chinês ganhar soft power poder soft poder soft fora da China vocês querem ver como geopolítica é materializada no nosso mundo? assistam o que acontece em Nova York na sede da ONU onde acontece de vez em quando que cada país tem um voto para algumas coisas daí vocês olhem como os africanos votam alguns anos atrás eles votavam seguindo os Estados Unidos agora eles começaram a votar seguindo a China por que isso? porque a China vai lá na África essa Belt and Road Initiative tem vários e vários e vários projetos já em andamento na África ele chega lá e fala preciso da tua matéria-prima ok preciso da minha matéria-prima tem preço aqui paga que é tua não, tá bom eu vou pagar esse preço mas eu vou fazer o seguinte eu vou vir e vou construir também essa rodovia aqui para você eu morei lá na Guiné-Conacre que fica ali no no oeste da África embaixo do Senegal e eu lembro de ver chinês construindo uma rodovia uma ferrovia no país era só chinês trabalhando na obra eles tinham um condomínio onde eles moravam enfim então essa coisa da geopolítica ela é muito interessante ela acontece o Brasil é um player fundamental o Brasil é o maior produtor de soja do mundo junto com os Estados Unidos a soja é fundamental porque é o produto mais rico em proteína com menor teor de gordura então a China precisa alimentar a sua população e os animais que vão servir para alimentar sua população e com essa confusão que eles devem seguir tendo com os Estados Unidos nessa área em particular deve ter oportunidades muito óbvias para o Brasil que eu espero nossos líderes tenham o jogo de cintura e a visão de médio e longo prazo para saber ajudar os empresários e a gente se beneficiar como nação bacana voltando um pouco para a sua trajetória pessoal quais foram as maiores dificuldades que você encontrou nesse momento que você viveu lá na China eu vou abrir o coração aqui ser bem sincero minha principal dificuldade eu comentei eu estou casado há mais de 5 anos agora a minha esposa não foi a maior fã o dragão não mordeu ela do jeito que me mordeu e os roadshows que eu comentei que eu organizava eram intensos das 9 da manhã às 9 da noite trocando de cidade e então foi esse aspecto pessoal foi bastante complicado apesar de ter voo direto de Xangai para Los Angeles então essa eu diria sem dúvidas que foi a principal dificuldade eu tenho uma outra pergunta também você ainda tem alguma no seu horizonte algum desejo de investir no futebol ou em algum outro esporte ou esse é um capítulo que você já encerrou pô me ligaram hoje tem uma turma comprando um time em Portugal que é o Académicos de Coimbra e me ligaram porque é um grande amigo até que investiu no San Francisco Deltas se não fosse um grande amigo eu nem aceitaria a ligação eu acho que o futebol para mim eu vou ser sempre um grande fã não vou dizer que eu perdi anos porque eu aprendi muito e cresci muito mas eu estou muito feliz acho que eu encontrei a minha linha de trabalho hoje que é ligada com investimentos em empresas privadas e de tecnologia tem muito mais a ver eu acredito na vida que a gente não precisa ser bom em tudo a gente precisa descobrir o que a gente faz muito bem o que é o teu joga fácil meu irmão é muito bom zagueiro se você pôr ele em outra posição pode ser que ele não seja tão bom então descobrir ali o que você faz muito bem e double down naquilo e o que eu faço muito bem está muito claro para mim se eu fosse dono de um time eu estaria aplicando isso no dia a dia acredito que não então acho que os meus dias como dono de time acabaram nessa vida mas pode ser que a vida é tão longa vai saber sensacional Ricardo a gente está chegando aqui no fim do nosso papo se você quiser deixar alguma consideração final falar alguma coisa que você acha que ficou faltando fica à vontade eu acho que eu tenho que falar para vocês uma coisa muito séria sobre a China cuidado cuidado porque é viciante para quem gosta de aprender eu costumava brincar que eu não sou um empreendedor eu sou um aprendedor o meu tesão na vida é aprender quando eu estou aprendendo eu estou feliz e quando você começa a fuçar a China a China é aquele quebra-cabeça que quando mais você monta geralmente o quebra-cabeça quanto mais tempo você passa com ele você vai chegando mais perto do final a China quanto mais tempo você passa com ela parece que vão jogando mais peça no quebra-cabeça e o quebra-cabeça vai ficando maior e não é só eu que cresci não estudando sobre a China o próprio chinês a velocidade da mudança ela é tão rápida então a mensagem é cuidado porque é viciante e a segunda é quando eu olhar para a China e ver pô como assim que o metrô de Xangai em 93 não existia metrô em Xangai em 2013 Xangai tinha metrô talvez a maior rede de metrôs do mundo não sei não é uma desesperança pô se eles fizeram isso tão rápido por que a gente não pode fazer algumas coisas com essa velocidade então não é é tentar tirar as lições e aplicar de maneira prática acho que acho que é acho que é isso daí Jeromel obrigado por tudo foi um papo incrível inspirador e com certeza agora eu vou pra China eu já tava querendo agora eu quero muito pra China cuidado esse ano eu recomendaria antes de você ir fala comigo tem que ter certeza jogar seguro sensacional foi um papo mas também foi uma aula pra gente a gente fica muito agradecido mesmo de ter contado com o seu tempo enfim a gente sabe que tá todo mundo confinado né mas é sempre bom ter esse tipo de conversa aprender trocar experiência a gente ficou super feliz mesmo de ter você aqui hoje não de verdade é um prazer uma honra e pra terminar então na China o normal em empresas de tecnologia é trabalhar em 9,9,6 das 9 da manhã às 9 da noite seis dias por semana é assim que funciona o game lá e quando a gente ouve falar isso a gente acha que a gente entende mas quando você tá lá e te chamam pra uma reunião sete da noite e você chega no escritório tá desde o estagiário até o chefe do chefe do chefe que lá a hierarquia é bem marcada de bater o olho você sabe te marca né mas eu acho que essa esse período surreal que nós estamos vivendo acaba facilitando algumas coisas eu sou muito fã do que vocês estão fazendo avante polares vou estar acompanhando aí parabéns pela iniciativa contem comigo um grande abraço obrigado pela oportunidade obrigado 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 abraço